Eu hoje queria-vos falar de expectativa. E atenção, nada de confundir fé com expectativa, com esperança. Esperar que alguma coisa boa nos aconteça. Ainda agora estávamos entrando falando no início do culto e falei com um irmão ou uma irmã, não vou estar a dizer quem foi, e que me disse, então como é que foi essa semana? E eu perguntei e a pessoa respondeu, ai, muito cansativa. Então, mas sabe uma coisa boa? Para a semana vai ser melhor de certeza absoluta. Ai, espero bem que sim. Tanto de trabalho que eu tenho para a semana. É verdade, é bom ter trabalho. Mas também é bom ter uma expectativa boa em relação à semana que aí vem, certo? Nós podemos ter dois tipos de expectativa. Uma boa expectativa, uma expectativa menos boa. E sabem uma coisa? É consoante a expectativa que nós temos, que nós vamos receber. Então eu queria encorajar os irmãos para cada vez que entramos na presença de Deus, e agora estou a ser muito específico, é na presença de Deus quando nós oramos, é na presença de Deus quando nós estamos em casa a buscar a sua vontade para a nossa vida, estamos a ler a sua palavra, é quando nós estamos no trabalho e fazemos uma pausazinha e vamos orar sobre algum assunto, é na sua presença quando nós viemos à igreja. Cada vez que nós viemos à sua presença, seja qual for o lugar, venha com expectativa. expectativa para o que Deus pode dizer, fazer e sabe o que mais? Para o que Deus pode ouvir. Se nós fôssemos abrir a Bíblia, e se os irmãos quiserem, podem abrir também, Efésios 3, 20. Diz assim no versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazerem tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos, pedimos, segundo o poder que em nós opera. Então, vamos voltar aqui ao início do versículo. Aquele que é poderoso para fazer tudo de uma forma muito mais abundante do que aquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes nós sabemos que Deus já preparou para nós todas as coisas, que chegamos a um ponto que já nem pedimos. Peça. Porque é Ele que vai fazer. E peça bem. Peça de acordo com a sua vontade. Peça bem. E espere bem. Pense bem. Não pense, Ai, esta semana vai ser tão complicada, tenho tanta coisa para fazer, como é que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir dar conta do recado. Não pense assim. Pense antes ao contrário. Tenho muito trabalho para fazer, graças a Deus, que já me deu capacidade para eu fazer tudo o que eu tenho para fazer. Graças a Deus que eu tenho um trabalho. Graças a Deus que Deus já me deu muito trabalho para que o meu patrão não diga que já não precise de ti. Seria pior estar no desemprego? Então o irmão aplique-se do seu trabalho. Peça orientação a Deus. Peça que Deus o ajude e que dê sabedoria para fazer o seu trabalho. O que os outros demorirem muito tempo a fazer, o irmão consiga fazer com o favor de Deus em pouco tempo. Peça direção. Peça sabedoria. Peça orientação. Deus vai capacitá-lo a fazer mais em menos tempo. Sabe quem é que sai beneficiado com isso? É o irmão. É a irmã. Ou vocês não acham que o patrão vai começar a reparar que vocês fazem em menos tempo o que os outros demoram mais tempo a fazer? Ah, mas eu não conseguia fazer antes. Antes não conseguia, mas a partir do momento que colocou Deus no assunto, Deus vai começar a dar-lhe ideias, a dar-lhe capacidade, a dar-lhe meios para ser mais produtivo no seu trabalho. e acredite que o seu patrão vai começar a apreciá-lo mais. E quando o patrão nos aprecia mais quem é que sai glorificado no meio disso? Nós, sem dúvida, quebra nós que o patrão aprecia mais, mas nós damos glórias a Deus. E nós estamos a ser a imagem e a luz de Deus. Simplesmente porque mudámos a nossa maneira de pensar. Isto começa na nossa cabeça. Começa na nossa boca. Na nossa língua. Com o que nós dizemos. Repararam como mudámos aqui a frase para um simples Ah, esta semana vai ser tão complicado. Eu não vou conseguir dar conta do recado. Tenho tanta coisa para fazer. Estou a usar só um exemplo do que aconteceu esta manhã numa conversa. Podíamos estar a falar de escola. Tenho tantos trabalhos de casa. Tantos trabalhos para entregar. Eu não vou conseguir fazer aquilo tudo. De certeza absoluta que eu não vou conseguir dar o máximo. Logo, também não vou conseguir ter 100% no teste. Mas para o contrário, muda a linguagem, jovem. Pensa antes. Deus vai me dar capacidade e começa a conversar e começa a buscar direção para conseguir fazer o melhor trabalho o mais resumido possível e que tenhas a melhor nota. Começa aqui e isto, quando muda aqui, muda aqui. E quando muda aqui, o trabalho que sai, o resultado que sai é diferente. Então comece uma semana com expectativa, pensando e pedindo as coisas certas. Sabem mais? Eu até escrevi aqui. Sabem que se nós não pedirmos ou não pensarmos nada, sabem o que é que vamos receber? Segundo aquilo que pensamos e pedimos? Nada. Ou pior, se pensamos ou pedimos que isto vai ser muito mal, vai ser uma semana super complicada, o irmão vai receber muito mal e uma semana super complicada. tem a ver com a nossa atitude, com que expectativa é que o irmão está para esta semana que aí vem. Qual é a sua expectativa para este mês? Qual é a sua expectativa para o 2014? Mas lembre-se, eu falei na área espiritual. Qual é a sua expectativa ao irmão quando o irmão busca a Deus no seu tempo privado com Deus, ou seja, como vimos há bocado, na escola, no trabalho, em casa, quando vem à igreja, qual é a sua expectativa? Deus vai dar de acordo com a sua expectativa. Se o irmão vem à igreja, aí eu vou só para ouvir a palavra, aí eu vou só para que alguém traga uma palavrinha, o irmão me abençoou, venha para abençoar, não venha só para ser abençoado, venha para encorajar, não venha só para ser encorajado. À medida que dá, recebe. De graça dei, de graça recebi. Irmão, precisa de encorajamento, comece a encorajar outros. O irmão precisa de motivação, comece a motivar outros. Tenha cuidado com a sua língua, porque há poder na língua, já vamos ver. Então, o irmão, quando vem à presença de Deus, e sobretudo a este lugar, a este cada vez que nos reunimos como comunidade, venha esperando algo, ouvir de Deus, mas poder dar a Deus. Dar a Deus louvor, adoração, o tempo de oferta também é importante. Venha dar-se a Deus, por lá todo o resto, tudo aquilo que o preocupa, tudo aquilo que o incomoda, tudo aquilo que rouba a atenção de Deus, que lhe consome durante a semana. Ponha isso aos pés do altar e venha buscar a Deus. Mas venha com expectativa. Esta é a palavra para hoje, venha com expectativa. Porque, de acordo com a expectativa que o irmão tem, é de acordo com essa expectativa que vai receber. Escrevi aqui que há situações que pessoas podem estar passando, como, por exemplo, passando de um desemprego, podem estar esperando passar de um desemprego para um bom trabalho, pessoas podem estar pensando em passar uma situação familiar bastante instável para passar uma situação familiar estável. Estamos a falar de relacionamentos familiares, às vezes com esposas, maridos, filhos, às vezes até com pais. O que é que o irmão está à espera? Está à espera de ver uma situação familiar resolvida? Continua a esperar e começa a confessar aquilo que é correto. Há pessoas que podem estar a pensar eu vou passar esta fase que estou a passar agora de doença e que estou com um problema qualquer, quero passar por uma fase de saúde. O que é que o irmão está a confessar e a esperar em relação a isso? Está a esperar só nos médicos? Boa. Porque Deus dá sabedoria aos médicos. Está certo. Deus dá-lhes sabedoria para que eles nos saibam tratar da melhor maneira. Mas ponha o assunto nas mãos de Deus que é o médico dos médicos. Continua a orar que você é são porque Jesus já pagou o preço. Continua a fazer aquilo que os médicos lhe dizem mas aplica a palavra. Muda a sua maneira de pensar. Não confie só nos médicos. Não confie só nos homens. Ponha fé na palavra. E fica com esperança. E daí a diferença. Fé é uma coisa, esperança é outra. Tenha esperança que aquilo que Deus disse que vai acontecer se vai cumprir. Fé é quando o irmão crê que Deus já me curou, Jesus já pagou o preço, eu tenho direito, eu vou ser curado, eu sou curado, eu estou livre. Mesmo que ainda não veja. Esperança é eu sei que sei que sei que isto não me pertence. Esperança é eu ainda não vejo no dia de hoje mas eu estou a caminhar para lá, eu estou a ver, comece a falar aquilo que é correto. Veja a minha expectativa de se ver curado. O irmão tem um problema numa perna, começa a ver, está a andar corretamente. O irmão tem um problema no braço, que o braço já não faz um certo movimento. Comece a ver, a nadar, se eu preciso. Comece a imaginar-se, começa na cabeça, começa na sua mente e depois isso transmite-se para a sua língua. Treina a sua língua. É um exercício diário porque às vezes vamos por nós a dizer frases como ah, eu não sou capaz, eu não consigo. Ou, nós nem dizemos essas frases, mas nós visualizamos que se o braço não fazia aquele movimento, nós estamos sob o suficiente até a sonhar e nós no sonho vemos que o braço não levanta mais aquilo. Mas no sonho há algum limite? Ou na nossa ideia, no nosso pensar numa certa situação onde nós vemos uma incapacidade física, por exemplo, o exemplo da perna, no sonhar e no imaginar há algum limite? Então imagina-se sem limites. Foi para isso que Deus o criou. Sem limites. O que é que o irmão está esperando hoje? Pus aqui alguns exemplos. Consultam-me a certas idades, a certas faixas etárias. Pus que, por exemplo, uns jovens entre os 15 e os 25 acabariam por acabar os seus estudos e começaram a pensar tenho que arranjar um bom trabalho onde eu ganho muito bem. Isto é normal de um jovem estar a acabar os estudos. Certo? Que é ganhar bem, arranjar um bom trabalho, um bom patrão, quem sabe até começar um negócio, perfeitamente normal para alguém desta idade. Alguém entre os 25 e os 35 pensaria antes em, já teria aquela parte do trabalho resolvida, pensaria antes em casar, arranjar uma família, planear quem sabe até os filhos. Esta é uma coisa que se calhar vem na idade entre os 25 e os 35. São coisas que nós começaríamos a pensar e a planear. Entre os 35 e os 45 queremos, se calhar, consolidar a nossa estabilidade profissional. pensar mais a nível de carreira para onde é que eu me estou a dirigir. A nível familiar, consolidar a nível de estabilidade familiar. Entre os 45 e os 55 começamos a pensar na reforma. Ai, o que é que eu vou fazer quando chegar à reforma? Não é? Faz sentido ou não faz sentido? Então, nós todos temos expectativas segundo a idade que estamos a passar. E daqui há alguns exemplos. Com certeza, há muitos outros exemplos. Mas nós pensamos em algo. Nós esperamos algo. Então, porquê nós não vemos para alguma coisa boa quando nós vimos a presença de Deus? Porquê nós não vemos para alguma coisa nova e fresca cada vez que nos reunimos e estamos com Ele mano a mano. Por vezes achamos... Esta é uma frase um bocado mais forte. Foi uma frase que eu pus aqui e até hesitei. Por vezes achamos demasiado humildes para pedir seja o que for a Deus. Ai, eu não preciso de nada. Deus já provadiu de o Senhor tudo. Não, eu não preciso de nada, Deus. Tenho todas as coisas. É. Sabe uma coisa? Eu, graças a Deus, já superi todas as minhas necessidades. mas eu não tenho todas as coisas. Mas já crei e creio e vou continuar a crer que Jesus já me decorou já me serou e vocês vão chegar o dia que não me vão ver com isto. Eu vejo hoje vejo hoje com isto e sem isto. Vejo melhor com isto mas eu quero chegar o dia e que eu vejo melhor sem isto. Sabe uma coisa? Esse dia está a chegar. Tenha a expectativa. Veja-se naquela situação em que o irmão não vê aquele handicap não vê aquele problema não vê aquela situação que o está a angustiar. Veja-se são veja-se livre tenha a expectativa em relação a isso. Deus já nos deu todas as coisas, certo? Vocês têm dúvidas? Nem toda a gente disse amém. Então vamos abrir. João 10.10 para quem tem dúvidas. João 10.10 diz assim o ladrão não vem senão para matar para roubar e para destruir. Esta parte do versículo não é muito boa. Mas agora vem a parte boa a seguir. Mas eu vim para que tenham vida e vida e vou continuar a acrescentar e vida e mais vida em abundância. Este é ou não é o propósito de Deus para a nossa vida? É o propósito de Deus para a nossa vida. E às vezes nós não estamos a desfrutar da abundância da vida e da vida e da vida que Ele preparou para nós. Então venha com expectativa. Busque a Deus com expectativa. Na sua vida tenha expectativa. Para a semana que vem esteja com expectativa. espera algo novo nesta semana. Espero que situações na sua vida caiam por terra. Tudo aquilo que estava a aprender o avançar da sua situação do desbloquear de uma situação uma cura toma lugar o novo trabalho aparece o relacionamento fica restaurado. Espere isso. Porquê que o Armão há a dizer ah mas já estamos assim há tantos anos isto porquê que há de acontecer agora? Porque já estamos assim há tantos anos porquê que não há de acontecer agora? mude cá dentro para mudar aqui. Mude a sua maneira de pensar e treine a sua língua o que é que a sua língua há de dizer. E já agora quando se sonhar quando se imaginar imagine-se sem handicap imagine-se sem dificuldade imagine-se sem aquela situação estando por resolver porque Deus já resolveu Deus já tratou isso. Abram comigo em Romanos 8.32 estamos a falar que Deus já preparou todas as coisas então Romanos 8.32 diz aquele que nem seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como também não nos dará todas as coisas o irmão hoje precisa do que? Todas as coisas que está incluído nisso. A irmã hoje precisa do que? Todas as coisas que está incluído nisso. sabem o que mais? Mateus 6.33 Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Buscamos primeiro a vontade de Deus e todas as coisas ah mas eu ainda não estou a ver certo? E estás a buscar a vontade de Deus tu busca a vontade de Deus então continua firme porque isso já é teu tenha expectativa espera algo novo nesta semana espera algo novo neste mês 2014 não vai ser um ano como os outros tenha expectativa o que é que o irmão está à espera? Espero que seja algo bom porque se isso é algo bom que o irmão está à espera e está a pedir a Deus se isso alinha com a vontade de Deus o irmão prepara-se o irmão não vai passar para 2015 sem o receber tenha expectativa Deus não vai defraudar as suas expectativas espero algo novo a cada dia escrevi assim espero mais revelação da palavra de Deus quando o busca quando lê a sua palavra espero mais direção de Deus para a sua vida à medida que vai tendo um relacionamento de intimidade com Deus espero ser curado espero que aquela situação fique desbloqueada escrevi ainda espero que um filho seu se volte para Deus nem toda a gente aqui tem filhos salvos então continuam a crer em fé continuam a declarar em fé o irmão e a sua casa servirão a Deus amém? espera tenha expectativa comece a preparar-se escrever aqui ou para a chuva abundante de Deus na sua vida comece a semear estas palavras de vida que produzem vida e vida em abundância em vez de dizer o que está a dizer há bocadinho deixe de dizer frases como por exemplo que se calhar os irmãos até se podem rever nestas frases espero que não mas deixe de dizer não compreendo nada do que está escrito na Bíblia cada vez que abre a Bíblia não percebo nada começa a pedir a Deus que lhe revele aquilo que o irmão está a ler porque o Espírito Santo vive em si ele fala ele ministra e se o irmão não ouve nada e lê e lê e não ouve nada de Deus e precisa de direção fale com o seu pastor peça-lhe ajuda ô irmão eu leio aqui isto e cada vez que eu leio isto eu não percebo nada disto já pensei nesta perspectiva não consigo perceber peça-lhe ação peça ajuda é para isso que o pastor serve também é para isso que o pastor serve não diga nada como por exemplo a minha vida parece que nunca mais se endireita ou então uma frase muito comum nunca mais sai da cepa torta tenha cuidado com isso o irmão está a confessar que vai ficar nessa situação para o resto da vida mude primeiro aqui e isto mudará a língua treine a sua língua irmão ou então esta doença parece que está aqui para ficar quem é que não ouviu já uma frase desse género? de certeza que essa pessoa não era salva de certeza é absoluta ou então aquele problema aquele problema nunca mais se resolve aquilo já não tem solução ou então mais grave ainda eu estou a falar de cada uma das frases de consultas as frases que eu dei antes com um sentido positivo com um sentido expectativa e escrevi aqui a última frase em relação a que falámos há bocadinho do filho escrevi o meu filho está perdido sabe o que mais? seu filho sua filha seus pais seus irmãos seus tios seus sobrinhos ponha quem quiser pode estar perdido mas Jesus é o caminho Jesus é a salvação e se ele é espera continua a confessar a palavra continua a orar sobre eles sobre as suas vidas Jesus os proteja que os guarde mesmo quando eles andam nos caminhos que andam começa a semear vida em provérbios 12 de 14 diz cada um se fartará do fruto da sua boca humm e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa o que é que o irmão anda a semear com a sua boca? provérbios 18 de 20 diz o fruto da boca cada um se fartará e o seu ventre dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito tenha que cuidar com o que o irmão fala ou irmã na boca do tolo está a punição da soberba mas os sábios se conservam pelos seus próprios lábios às vezes há alturas para nós quando íamos a dizer não era não 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 a gente faz volta atrás o que eu ia para dizer era mas não vou dizer porque o que Deus quer que eu diga é e nós falamos vida à situação é difícil é se o irmão disse alguma coisa que se apercebe que disse já saiu corrija não o que eu queria dizer não era isto o que eu queria dizer é que esta situação vai ficar resolvida o que eu queria dizer é que o meu Deus está a tratar o que eu queria dizer é que amanhã isto já não vai estar aqui comece a mudar a sua linguagem está escrito na palavra é de acordo com a sua linguagem que o irmão colhe sabem que a linguagem só muda quando nós mudamos a nossa maneira de pensar veja-se sem dificuldades veja-se sem handicap veja-se sem doença veja-se sem problemas isto não é pensamento positivo isto não é nenhuma teologia do eu vou crer logo o que acontece e não sei o que não isto é alinharmos a nossa mente e por consequentemente consequência a nossa língua com a vontade de Deus nesta manhã quem aqui é que é justo quem aqui é que foi justificado por Cristo todos nós então vamos abrir em Tiago 5 versículo 16 Tiago 5 16 a parte final do versículo diz assim a oração do justo pode muito em seus efeitos vou voltar a perguntar quem aqui é que é justo então irmão a sua oração pode muito em seus efeitos quando nós estamos a falar no início de pensar e pedir nós pensamos mudamos a nossa linguagem mudamos a nossa maneira de ver as coisas mudamos aquilo que nós reagimos às situações começamos a pensar de uma maneira diferente mas quando nós pedimos nós pedimos como justo irmãos nós pedimos como quem tem direito porque alguém já pagou o preço então nós temos direito e irmão finga pé e diz isto é um direito meu Jesus já pagou o preço daqui eu não saio daqui ninguém me ter isto eu não obdico e o irmão toma posse daquele que ainda não vê mas que Deus já preparou para si e não desarma até a ver porque isto diz que a oração dos justos poderosos e seus efeitos diz que a oração para a situação para a qual nós a enviamos ela tem poder ela tem poder e não é por causa de nós não é porque nós oramos não é porque há a oração do A ou B ou C a oração de um pastor ou de um apóstolo ou de um irmão tem exatamente o mesmo poder porque o que faz aqui a diferença é o sermos justos justificados e é Jesus que nos justifica foi ele que pagou o preço então a oração do A B ou C tem exatamente a mesma força o mesmo poder a mesma capacidade de mudar uma situação então irmão não deixe de orar não deixe de esperar vamos preparar-nos para a vida abundante para a chuva abundante de Deus na nossa vida começar a alinhar a nossa mente com a nossa boca e é isso tudo vamos juntar-lhe uma coisa juntar-lhe expectativa espera algo mais espera algo novo espera algo fresco esperando ser surpreendidos por Deus em cada área de necessidade da nossa vida para que se cumpra o que está escrito em Efésios 20 de forma muito mais abundante além daquilo que pensamos pedimos até posso acrescentar ao que possamos imaginar segundo o poder que em nós opera amém amém